Muito bom, alô, se morre, seu crush que foi, cadê o cacau, a polícia, por que ele tá aqui hoje? Ele é você mesmo, olha Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade e coração desesperado É só bebida crente, por causa de que agora se enganar Amor e raiva, anda lá, anda lá, solta retraso, quadro, tudo que traga É o que tá perto, pedaço de amor pra todo mundo Tá doendo, tô sofrendo, e ela não deu minha perna Oh baby, me atende Ai que vontade de trocar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de trocar meu celular na parede Vai comigo, comeu Oh Acosta de mal, descerca Acosta de mal, descerca É o teu risco Tudo dentro do primeiro Acosta de mal, descerca O meu acosta de mal, descerca É o teu risco Olha o lindo, adeus A CIDADE NO BRASIL